Música Direto aqui da Mesoclínica, hoje vamos falar dos pillings de verão Que são bem próprios, não é? Para quem tira férias, não é, doutor Tadeu? Para aquele período assim que dá até para fazer alguma coisa mais invasiva, não é? Existem alguns pillings, existe uma cultura que o pilling é uma coisa para ser feito no inverno Eu sempre me antepuso a essa cultura porque em solidariedade aos nossos irmãos nordestinos Senão a gente não pode fazer nunca Não pode fazer pilling nunca, o cara em Fortaleza É verdade Ah, vou fazer um pilling de inverno, não, não tem inverno não Então, pilling, eu tenho uma colega lá em, a Clara Santos, que faz lá em Recife Ela faz 30 pillings por mês durante o ano inteiro, não é? Sim São 300 pillings de fenol profundo por ano, ela faz todos os dias o pillo de fenol profundo Pega todo aquele nordeste Mas é porque é incrível, não é? O pillinho de fenol profundo, ele dá um resultado Então esse para nós aqui, não, o resultado é maravilhoso E eu tenho as professoras, as professoras costumam fazer, minhas pacientes, professores Ou as professoras que se tornarão minhas pacientes, eu tenho essa experiência de fazer muito em janeiro Claro Porque é quando elas entram em férias e tem possibilidade de ficar um mês parado O pilling de fenol profundo, ele necessita de paradas Ele necessita que a pessoa, 15 dias pelo menos, se afaste Mas, como a nossa apresentadora acaba de falar, ela solicitou os pillings de fenol, os pillings de verão Até porque, posso dizer, porque eu posso, eu mesma, dar o meu depoimento Porque eu fiz um pilling de verão, que foi o pilling de Fenol Light, não é? Foi em setembro, não é? É, eu acho que foi Setembro do ano passado Faz um ano que eu fiz, né? Faz um ano que eu fiz, né? E, assim, o resultado, pra mim, foi maravilhoso Já estou pensando em programar o próximo daqui a um tempo É, esse é um pilling que se pode fazer de repetição Eu nem queria te gravar Se chama, se tu fizeste um pilling na quinta-feira e uma gravação na terça É, é o universal pill, né? O universal pill O universal pill é um pilling de fenol a 30% Ele é um fenol bem domesticado Que dá um resultado interessante, porque ele, 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 ele faz a descamação necessária Só que essa descamação não é uma descamação que deixa feio É uma descamação programada e a pessoa pode manter as suas atividades Não, que esconde ela com maquiagem É, ele dá pra esconder com maquiagem É, é um pilling que não dói É, a aplicação é feita em uma, duas ou três, dependendo da profundidade do pill que nós queremos atingir É, é, uma aplicação é ls superficial, duas aplicações ele é médio, três aplicações ele é profundo É, não da profundidade daquele outro fenol, que é o exodérmico, que é o fenol 88, mas com uma proximidade muito própria e com o resultado Eu acho que eu fiz duas aplicações Duas, duas E é muito rápida, é quinze minutinhos, menos de quinze minutos não É, então ele é um pilling, é feito em um ambulatório, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de preparo de pele Totalmente embalada É, se passa com cotonete e logo, logo a seguir se passa o creme, chamado creme universal E, e a gente aguarda o resultado, ou faz um outro no outro dia de manhã, faz um hoje, faz outra manhã de manhã É, se quiser um bem profundo, no terceiro dia repete ou repete trinta dias após, faz o terceiro trinta dias após E com isso nós temos uma qualidade de rejuvenescimento, a pele assume uma qualidade bem melhor, a pele fica limpa, fica, é, fica uma pele nova na realidade Mas existem também alguns pillings, que são menos do que o pillings de fenol, trinta, que por exemplo são os pillings de ácido glicólico O pillings de ácido glicólico é um pillings de fim de semana, faz, e no mesmo dia tu volta ao trabalho E ele vai agindo, a gente pode repetir um ano por semana, o pillings de fenol Ele é acumulativo? Ele é acumulativo, exatamente, nós vamos obtendo resultados à medida que vai se fazendo o pillings Também é muito simples, é passado com um pincelzinho no rosto e também com resultados muito interessantes Porque esse interfere na qualidade da pele gradativamente, é como se fosse um cosmético É um pillo, como se fosse um cosmético, só que um cosmético para a gente atingir esse grau do pillings de ácido glicólico E até se consegue esse resultado, mas com o pillings feito em ambulatório, 5 pillings em 5 semanas subsequentes Nós temos todo o resultado e ele renova a pele Doutor Tadeu, mas assim ó, a grande curiosidade mesmo das pessoas é aquele pillings profundo de fenol, não é? Primeiro porque não é em todo lugar que a gente consegue fazer, a pessoa tem que ter uma capacitação para isso, não é? É, e tem poucas pessoas que fazem São poucas pessoas que fazem, e aqui no Colégio são poucos São muito poucos Não é? E tu acho que foi um dos primeiros a trazer para cá, não é? Olha, acredito que se não foi o primeiro, foi o segundo Pois é, e todo mundo tem muita curiosidade sobre o pilling digital porque realmente, assim, o rejuvenescimento é visível depois de 15 dias Tu ganha 15 anos, pelo menos, não é? De 10 a 15 anos tu ganha É Eu vi assim fotos de antes e depois ganha Vocês me relatam isso É, não, e se as pessoas não souberem o que é, entrem no Google, peguem fotos de antes e depois, é incrível Tu vê a pessoa mais jovem, tu não vê a pessoa esticada numa plástica Ah, é diferente Essa é a diferença, não é? Tu vê a pessoa anos mais jovem É, ele na realidade é um procedimento, é um procedimento que é bastante simples Ele é simples e complexo Simples na aplicação Simples na aplicação Só que requer anestesia local, porque ele arde É, é um pilling que é feito, normalmente, um preparo de pele 20 dias, 15 dias, dependendo do tipo de pele Às vezes até nem precisa Para, com cremes, né? Hum Com ácido retinóico E a aplicação também é feita com cotonete, em ambulatório Colocada uma máscara de gel É, o paciente vai para casa Com essa máscara Com essa máscara Com essa máscara O sétimo dia, ele mesmo, o paciente, retira a máscara com auxílio de um, de um, de vaselina líquida Ou óleo mineral É, acontece a mágica Aí, acontece a mágica Quase cai Sai a casca E já temos um rosto novo Uma pele rosto Uma pele nova É, obviamente, rosada E, sem as rugas A gente pode É, eu costumo prometer Assim, 90% das suas rugas Com certeza irão embora Me diz uma coisa E o resultado final desse pillinho de fenópolis Quando é que a gente vê É, assim ó Depende Pessoas mais Um pouco mais De pele um pouco mais morena É Com 45 dias Nós temos um resultado final Pessoas mais claras Às vezes demora um pouquinho mais Porque o tom rosa Sim Custa mais Para ir embora Mas a qualidade da pele A pele nova A pele A pele sem as rugas Nós já temos essa pele Em 15 dias ela já está nova Ela está cor de rosa Mas está nova Sim, a pessoa só tem que fazer o... As rugas já não existem mais As rugas já não existem mais Para não dar problema de irritação E depois é só... É como a pele de bebê É como a pele de bebê É como a pele de bebê Estudos... Estudos histológicos Para quem não sabe o que é histológico É o estudo da pele Com o microscópio É... Mostra que uma pele submetida A um tratamento com fenol É... É... Nesta dosagem Ele... Ele adquire a histologia Semelhante à de uma pele De adolescente De 15, 16 anos Né... É... Porque a... A... A alteração das estruturas de colágeno Isso se referindo ao colágeno O colágeno é uma rede que dá sustentação E ela vai abrindo e vai afrouxando Por isso que nós perdemos o tônus da pele Uma vez feito um pilim de fenol Esse colágeno se reagrupa E se... E se une de novo É... Tornando-se essa rede É como se a gente rejuvenescesse um elástico Então assim ó... É... Além de eu ter uma qualidade de pele melhor Depois de ter feito o pilim de fenol Ele vai... É... Essas... Que a lei da gravidade faz que é... Vai ter também um efeito lift Vai ter também um efeito lift Vai ter também um efeito lift E vai ter também um efeito lift E vai tirar as rugas Tira as rugas A gente não promete efeito lift Mas ele acontece Tem um... Sim, porque tensiona É... Então... Obviamente seria contraindicado Com alguém que só tem flacidez Sim Ontem mesmo veio uma paciente aqui Que ela queria fazer pilim de fenol E ela só tinha flacidez Não tinha nenhuma ruga Uma senhora de 60 anos Daí não é o caso Encaminhei... Encaminhei para o cirurgião plástico Para tirar a pele Então quando é uma grande flacidez O fenol não resolve Mas essa flacidez Pequena, média E rugas finas Ah, rugas finas e profundas Qualquer ruga Inclusive esses traços aqui Que a gente chama Todos chamam de código de barra Tem aqueles riscos profundos Aqueles desfiladeiros profundos no lábio Os pés de galinha que estão lá Bem formados Eles ali... Chega até de boca aberta Com certeza... Com certeza... Desaparecem É... É incrível Eles não ficam... As rugas não ficam Para contar a história Há quantos anos Já faz o pilim de fenol aqui? Dezenove anos Dezenove anos Dezenove anos Mas... O doutor Tadeu está aqui Na Américo Vespúcio Número doutor Tadeu 27 27 Na mesoclínica São... Mais de 30 anos de mesoclínica São 30 anos de mesoclínica Mais de 30 anos de mesoclínica É isso aí Então até semana que nem doutor Tadeu É o prazer